Projetos de nove escolas de Chopinzinho foram inscritos no concurso que é realizado pela Engie Brasil Energia para alunos dos quintos anos. O projeto acontece todos os anos e em 2020, das nove escolas inscritas, quatro foram premiadas. É por meio das usinas hidrelétricas de Salto Santiago e Salto Osório. Então, já é de praxe todos os anos as nossas escolas serem participantes deste concurso. Este ano nós tivemos 215 alunos que participaram. O projeto Melhores Ideias Transforma, transformando a relação das pessoas com a energia. O objetivo era contribuir com as ODS, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, cada escola ficava a seu critério o que desenvolver com as crianças. De acordo com a secretária de Educação, Elisângela Tavares, Tudo foi trabalhado com os estudantes de forma remota, a cada 15 dias. Para nós, assim, foi muito gratificante, porque mesmo vivenciando toda essa pandemia em que nós estamos, nós pudemos ser premiados e das cinco categorias nós ficamos em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, levamos os quatro prêmios primeiros. As escolas vencedoras receberão prêmios em dinheiro. O quarto lugar que foi a nossa escola premiada, R$ 700, o terceiro lugar, R$ 900, o segundo lugar, R$ 1.400 e o primeiro lugar, R$ 2.000. O quarto lugar, R$ 200, o segundo lugar, R$ 2.000.